Olá pessoal, estou aqui com a gente... Sabe quando eu te faço essa pergunta? Se você se arrepende de alguma coisa, fala assim, eu não me arrependo, mas não recomendo. E é o nome da música de hoje, não recomendo. Então vamos começar um sertanejo bem gostoso. A introdução vai ser uma sequência, só acontece no começo, por isso que eu chamei de introdução. Você vai fazer assim, mãozinha no peitinho, você abre e fecha, um, dois, e agora vai embora para a direita, três e quatro, aqui, cinco, seis, sete, oito. Agora avança lentamente direita, um, dois, três, quatro, e volta marchando, cinco, seis, sete, oito. Só isso, essa é a introdução, vai lá, e abre o peitinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e lento, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, a próxima sequência é a que já vai repetir quando virar de novo a música. Eu vou fazer seis calcanhares, ó, balancinho. São seis no total, beleza? O que eu vou fazer com as mãos? Sobe e desce, puxa e puxa, sobe e desce, rebola e rebola, tá? Então, são gestos diferentes para cada calcanhar, ou cada par de calcanhar, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda, sobe, direita, esquerda, rebola, rebola. Aí, para terminar e chegar no refrão, muito fácil, pisa direita e puxa grandão, volta, puxa grandão, balança, subiu, subiu, parou. Só isso, gente, vai lá na contagem. Sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bom. O refrão, você vai balançar o corpo, direita, avança, vai ser assim, ó. Direita, esquerda, dois. Esquerda, direita, dois. Agora, você cruza a direita. Eu não me arrependo. Cruza a esquerda. Desliza. Mais, não. Recomendo. Então, o que eu fiz? Direita vem e vai, esquerda vem e vai. Dá um passo. Um, dois, rebola, três e quatro. Então, vamos de novo. Quando avança, braço contrário abre, faz, né, perde espaço e puxa. Direita. Um, dois, três, quatro. Esquerda, cinco, seis, sete. Vai cruzar. Eu, eu não me arrependo e mais não recomendo. Aí, muito fácil, sim? Pra você começar tudo de novo, tem um intervalo musical. Vai ser as quebradeiras. Sabe essas quebradeiras assim? Isso aqui vai ser girando. São quatro. E a direita começa lá, avançando. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Dois pra cá. E dois pra lá. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Dois pra lá. Dois pra cá. Muito bom. Terminamos com a coreografia? E quando reiniciar, lembrem que não tem a primeira sequência. Vai começar do calcanharzinho. Pac, pac, pac. Ó, ela morde, ela puxa, que gostoso. Ai, toma, não se resiste, não se resiste. Sabe que, como que se diz? Aqui, ó, bum. Sabe que é furada, mas não tem como, né? Então, por isso que ele não se arrepende, mas não recomenda. Aí, você faz o refrãozinho. E pra terminar, depois do instrumental, que é aquela quebradeira girando, a gente vai terminar assim. Eu não me arrependo, mas não recomendo. Eu não me arrependo. E acabou. Muito bom. Agora vamos dançar separadinho por causa de direitos autorais. Mas é isso. Se te perguntar se você se arrepende de alguma coisa, eu falo lá, não me arrependo. Mas não recomendo. Recomenda também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí